Simbora, galera! Pergunto se depois desvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te viver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com o nome é um chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me To evitando os lugares pra não te viver Tô rejeitando os convites pra beber Me dá falar em bebê Bebê, era como eu chamava você Meu coração colocou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegar alguma volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Você é Marcos Mique, Mateu? Ao vivo, bebê Chama, papai Joguei as nossas vozes pra me cheia Pergunta se isso fazia Vamos que vamos Vamos de moda ao vivo Marcos Mique, Mateu Simbora fazer assim Fale Max no meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece E some se eu te vejo longe Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu sou doido por ela Não fale Max no meu nome Não me telefone Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece E some se eu te vejo longe Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo Mas eu não consigo mais dormir Mas eu não consigo mais dormir Mas eu não consigo mais dormir Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E eu sei Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Ai, bebê Não fala no meu nome Vamos que vamos Por aqui Marcos Mita e Matheus Quem quiser conhecer um pouco mais Sobre o nosso trabalho Acessar as redes sociais Marcos Mita Mita com dois T's E Matheus com dois T's também Isso aí galera Acessa lá Youtube Spotify Tem música autoral também Tá gente Vamos fazer uma música autoral Deezer Vamos fazer Ao vivo Ao vivo Vamos fazer uma música autoral Pra vocês aqui, tá Procura a gente lá no Youtube Spotify Deezer Instagram Facebook Ao vivo está tocando A nossa canção Ao som de uma moda A voz do violão Lembrei de uma viagem Pro exterior Paris era o destino Sonho nosso Amor Tantos planos Tempo perdido Tão estranhos Os nossos motivos Dos lindas e vindas Que nos separou Ao vivo Ao vivo eu chorei A nossa canção Ao vivo eu gritei Seu nome Chamei atenção E fiz papelão Essa música autoral Essa música autoral É minha e do meu parceiro Marcos Mita Ao vivo Ao vivo está tocando A nossa canção Ao som de uma moda A voz do violão Lembrei de uma Lembrei de uma viagem Pro exterior Paris era o destino Sonho nosso Amor Tantos planos Tempo perdido Tão estranhos Tão estranhos Os nossos motivos Vidas e vindas Que nos separou Ao vivo eu chorei Te amo O cantor cantou A nossa canção Ao vivo eu gritei Seu nome Chamei atenção E fiz papelão Ao vivo eu chorei Te amo O cantor cantou A nossa canção Ao vivo eu gritei Seu nome Chamei atenção E fiz papelão Seu nome Seu nome Que é nosso Autoral Marcos Mita E Mateus Acesse as redes sociais Tem música no Youtube Spotify Deezer Só acessar Tem moda boa demais Compartilha com o povo Mais uma moda sim Tá viciando Tá viciando outra boca Vai planejar Vai planejar a vida Deitada em seu peito Que cê vai levar Fica tranquilo Que a quarta cadeira Te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Seu de não Bebeu É Marcos Mita E Mateus Essa jude é demais Tá viciando outra boca Como fez com a minha E esse frio na barriga Já me pertenceu Ele só tá te amando Desse jeito Porque ainda não Te conheceu direito Mas o fim dessa história É sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos Durante o beijo Você vai gostar Vai planejar a vida Deitada em seu peito Cê vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo Beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir Sem te explicar Tô numa mesa Com quatro cadeiras Aqui já tem três Enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Que cê vai levar dela Que cê vai levar dela Fica tranquilo Que a quarta cadeira Te espera Toda uma mesa Com quatro cadeiras Aqui já tem três Enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo Que a quarta cadeira Te espera Não, não, não Não adianta se medir Seu copo já tá cheio Aqui pra te acudir Não adianta se medir Seu copo já tá cheio Aqui pra te acudir Pra te acudir Aô, bebê Se ilude não, hein Você é Marcos Mito e Mateu Ao vivo E a cores Da afinada nessa viola Galera, quem quiser saber mais Sobre a gente Spotify Todos os aplicativos de música Instagram, Facebook, Youtube Marcos Mita com dois T E Mateu com dois T também Tá bom Segue a gente lá Tem um DVD que a gente lançou aí São todas as músicas São autorais Tá bom Minha e do meu parceiro Então Corre lá E compartilha pra galera Ouça Pode ouvir sem medo de ser feliz Olha essa moda aqui Moda é boa Sim Chama, violeiro Sua ausência Tá causando mais estrago Que a sua traição Lelelele Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá empreguerado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro De cigarro e desse álcool Desculpa Eita Eu desculpo tudo Oh Rita Volta a desgramada Volta a Rita Que eu perdoa pra cara Oh Rita Não me deixa Volta a Rita Que eu retiro a queixa Oh Rita Volta a desgramada Volta a Rita Que eu perdoa pra cara Oh Rita Não me deixa Volta a Rita Que eu retiro a queixa Volta a desgramada Você conhece alguma Rita? Eu perdoo todo mal Que você me fez Conhece? Conhece, né? Cuidado com a Rita, hein? Sua ausência Tá causando mais estrago Que a sua traição Lelele Minha cama Dobrou de tamanho Sem você No meu colchão Seu perfume Tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro De cigarro Deus o livre Oh Rita Eu desculpo tudo Oh Rita Volta a desgramada Volta a Rita Que eu perdoa pra cara Oh Rita Não me deixa Volta a Rita Que eu retiro a queixa Oh Rita Volta a desgramada Volta a Rita Que eu perdoa pra cara Oh Rita Não me deixa Volta a Rita Que eu retiro a queixa Oh Rita Volta a desgramada Volta a Rita Que eu perdoa pra cara Oh Rita Não me deixa Volta a Rita Que eu retiro a queixa Aô moda É Marcos Vídeo e Matouco Falando de amor Falando de amor Volta bebê Falando de amor Vamos falar da briga feia agora Como que vamos Tomar uma Se é que existe Briga bonita né Bora tomar uma Uma água Vamos assim Se você ter pedido as curvas E você já saiu pra rua E beijou Um ou duas bocas O que pode tá fazendo mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito E tá procurado se acalmar E um beijo ali Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Pensa Você confundiu foi tudo Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia Pensa numa briga feia Se bora fazer mais uma moda autoral nossa Também está no nosso canal do YouTube Argos Mito e Mateus Se chama Só Dá Você Essa aqui No começo era um filme perfeito Fazíamos tudo com intensidade Mas agora tem filho Trabalho também É a faculdade A tensão que era meu Bebeu, o trabalho afacou Simplesmente levou Quando viste traí-me no dia E o meu mundo acabou Admito meu erro Mas sabe que a minha intenção Nunca foi te enganar E te juro de Deus que os atos que ela nem foi e nunca será A mulher com quem teve o amor verdadeiro Você sabe sempre foi você Escolhi te traí-me tão fraco Sabendo que ia me arrepender Só dá você e eu E o meu arrependimento Essa noite eu vou me embriagar A saudade eu lhe trai e lasca Só dá você e eu Aqui no meu pensamento Você pode não me perdoar Mas não vai tentar me julgar Só dá você e eu E o meu arrependimento Essa noite eu vou me embriagar A saudade eu lhe trai e lasca Só dá você e eu Aqui no meu pensamento Você pode não me perdoar Mas não vai tentar me julgar Só dá você Só você Admito meu erro Mas sabe que a minha intenção Nunca foi te enganar E te juro de Deus que os atos que ela nem foi e nunca será A mulher com quem teve o amor verdadeiro Você sabe sempre foi você Escolhi te traí-me tão fraco Sabendo que ia me arrepender Só dá você e eu E o meu arrependimento Essa noite eu vou me embriagar A saudade eu lhe trai e lasca Só dá você e eu Aqui no meu pensamento Você pode não me perdoar Mas não vai tentar me julgar A saudade eu lhe trai e lasca Só dá você e eu Aqui no meu pensamento Você pode não me perdoar Mas não vai tentar me julgar Isso é Marcos, Mito e Mateus Ao vivo e acústico E acústico Toma! Essa música aqui é nossa Composição nossa, tá gente? Tá lá no nosso canal Corre lá E acompanha Compartilha Ouça Mande pra galera Tá bom? Marcos, Mito e Mateus Só dá você Pra fazer mais uma nossa? Plano perfeito Já viu que tá dando errado Seu plano perfeito Era pra mim esquecer E o seu coração fazer o mesmo Agora tá aí igual copo de vã Bebendo pra beijar Ficando por ficar Sem gostar Sem amar Se eu der uma pressa na minha vida Sabe o que aconteceria? Nós dois recairíamos Nós dois recairíamos Se eu der uma pressa na minha vida Sabe o que aconteceria? Nós dois recairíamos Nós dois recairíamos Já viu que o seu plano Tá aí por abaixo Volta, bebê Já viu que tá dando errado Seu plano perfeito Era pra mim esquecer E o seu coração fazer o mesmo Agora tá aí igual copo de vã Bebendo pra beijar Bebendo pra beijar Bebendo pra beijar Ficando por ficar Sem gostar Sem amar Sem amar Se eu der uma pressa na minha vida Sabe o que aconteceria? Nós dois recairíamos Nós dois recairíamos Se eu der uma pressa na minha vida Sabe o que aconteceria? Nós dois recairíamos Nós dois recairíamos Se eu der uma pressa na minha vida Sabe o que aconteceria? Nós dois recairíamos Nós dois recairíamos Nós dois recairíamos Aô, moda apaixonada Essa aqui também é nossa Composição Marcos Mito e Mateus Plano Perfeito Tá lá no YouTube Vamos que vamos Fazer mais uma moda Obrigado Cidade de Barueri Tamo junto Marcos Mito e Mateus Cria de Barueri Essa cidade maravilhosa Galera, hoje estaremos lá Na Cachaçaria Água Doce do Tamboré Fechou? Todo mundo convidado Espaçosa demais Quando você chegou Já tinha muita gente fora Sabendo trabalhar ou progredir O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você lhe dar um beijo, um bebo cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o povo, não Tem mais gente no meu coração Mãe tá no cantinho Papai apertadinho Tenha me vindo para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espansona demais E o coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você lhe dar um beijo, um bebo cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o povo, não Tem mais gente no meu coração Mãe tá no cantinho Papai apertadinho Tenha me vindo para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espansona demais Espansona demais Meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como eu ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espansona demais Espansona demais Espansona demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espansona demais Comigo, bebê Comigo, bebê